Olá gente linda, e aí tudo bem com vocês? Gente, hoje é um vídeo bem rapidinho, mas que vocês me pediram muito lá pelo Instagram pra que eu gravasse um vídeo mostrando como fazer aquele espelho estilo sol usando o palito de rasca que tá bem em alta. Então nesse vídeo eu vou mostrar agora pra vocês todo o passo a passo de como que eu fiz aqui na minha casa. É bem simples, rápido e você consegue fazer para revender. Então vem comigo. Bom pessoal, então eu vou mostrar pra vocês como fazer aquele espelho modelo sol que tá muito em alta. Aqui eu tenho um pedaço de papelão, ele já tá cortado no mesmo tamanho desse espelho. Esse espelho aqui, gente, ele tem 17 centímetros de diâmetro, tá? 17,5. Aí eu cortei no mesmo tamanho o papelão. Pra fixar na parede eu tenho essa pecinha aqui, que é pecinha usada pra prender em quadros, tá? Você encontra em lojinha de 1 real. Aqui eu tenho uma régua e o lápis, porque eu vou encontrar o meio desse papelão aqui, ó. O centro dele. Agora que eu encontrei o centro, eu vou pegar uma moedinha e vou fazer um círculo aqui, ó. Só pra mim ter uma noção de onde começar, tá vendo? Ficou um círculo bem aqui. Aí pra fazer esse espelho, eu vou tá utilizando palitos de churrasco e cola quente. A pistola de cola quente. Mas você pode usar também aquelas colas pra artesanato, tá? Aí, gente, a primeira coisa pra começar a fazer... Já achei o meio, fiz sua bolinha. Aí eu vou fazer, ó, um X. Ou, na verdade, uma cruz, ó. Feita essa cruz, eu vou fazer mais um nó, ó. Por que que eu fiz isso? Vai ser a partir disso daqui que eu vou começar a colar os palitinhos de churrasco, tá, ó. Nessas primeiras marcações. Lembrando, primeiro eu fiz uma cruz, depois virei e fiz mais outra cruz bem no meio aqui. Pra colar, gente, é bem simples, ó. Tá vendo o círculo que eu fiz? Eu vou passar a cola e vou colar o palitinho, ó. A primeira pontinha do palito vai ficar pra cá no círculo. Aí eu vou colar em todos onde eu fiz a marcação. Eu vou colar em todos onde eu fiz a marcação. Prontinho, gente. Em todas as marcações que eu fiz, eu colei um palito de churrasco. Daí agora eu vou começar a colocar os palitos, deixando sempre um pouquinho, ó. Eu vou colocar dois aqui, depois venho, ó, com mais dois, um pouquinho mais pra cima. Aí depois venho mais dois, um pouco mais pra cima, até chegar no final. Vou colocar aqui pra vocês entenderem melhor. Tô usando a pontinha aqui do palito pra mim ter uma noção de espaço, ó. Aí eu coloquei nesse, vou girar. Vou vir e vou colocar nesse aqui também, ó. Clicifique pra ficar tudo na mesma altura, pra quando você finalizar o seu espelho ele ficar bem bonitinho. Aí eu vou fazer em todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, ó, primeira camada toda colocada, aí eu vou vir novamente colocar, ó, dois em dois até preencher tudo. Pronto, ó, dois em dois. 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 Pronto, gente, já tá todo preenchido. Colado aqui com os palitinhos, eu vou agora colocar o espelho. E pra eu colar o espelho, eu vou usar também a cola quente. Pronto, ó, dois em dois. Só vou limpar pra tirar todo esse excesso de cola quente que fica. E vou colocar no lugar pra vocês verem. Mas vocês viram, ó, é bem simples. Só ir colando todos os palitinhos. Olha só, pessoal, aqui eu usei 95 palitinhos, tá? Tá pronta a peça. Eu vou colocar no lugar pra vocês verem aí na parede como ficou o resultado final. Bom, gente, olha só como ele fica bonito. Imagina uma parede com vários desses, gente. Fica lindo, né? E o legal é que ele é bem baratinho, bem fácil de você fazer. E tem muitas lojas de decoração por aí vendendo com preço bem salgado, tá? Então fica a dica aí, ó, dá pra você fazer pra poder revender, ganhar uma graninha extra aí, ó, pra ajudar em casa. Já que a gente tá num momento tão difícil, né, com essa pandemia. Mas o resultado final eu simplesmente adorei. Espero também que vocês tenham gostado. Aí já deixa aquele like, compartilha com os amigos, tá? Vamos ajudar mais pessoas através desse vídeo aqui. Bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Como vocês viram, foi um vídeo bem simples, bem rapidinho. Só que daí fica uma dica pra vocês que tá precisando ter uma grana extra. Fazer alguns desses espelhinhos pra você revender. Você pesquisa aí, calcula aí o valor, preço, pra você tá vendendo aí na sua região. Você consegue vender no bairro mesmo, ou até mesmo colocar aí no LX, no Mercado Livre. O LX eu sei que você não paga nada pra poder vender. Mercado Livre tem uma taxinha, mas de repente vale a pena você fazer pra revender. Porque se você fazer uma pesquisa na internet, esse espelho em loja de decoração, ele é bem caro pra você poder comprar. Então, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos ajudar várias pessoas através desse vídeo, através dessa dica aqui. Grande beijo pra vocês e até o meu próximo vídeo.